Yeah, quero namorar, quero namorar, yeah Yeah, quero namorar, quero namorar, yeah Já passaram vários dias, nem sabia se tu vinha Sete chamadas pedidas, mil mensagens com meu nome Longe do que eu esperava, longe do que eu pretendia Com o tempo eu nem lembrava, e você me perseguia E assim, tua voz me leva pra onde você quer E assim, tua voz me leva Já estou aqui essa noite, se torna especial Mesmo que fique tarde, amor não faz mal Te quero bem mais perto, te quero namorar Mesmo que fique tarde, mesmo se eu te deixar Yeah, oh, hey, oh, hey, oh, oh, yeah Oh, 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 yeah Para en el, hey, oh, hey, oh, oh, yeah Oh, 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 yeah Para en el Gang Station Para que me enviaras tu location Le di like a lo que tú subiste La carita con emoji bien triste ¿Por qué te fuiste? Y ahora te queda, cabrón, ese piquete Está buscando chavos, pero no billetes Uy, contigo me pongo el billete Sinto estatura em mais de 17 Jugando play, jugando beat No he podido olvidarme de como eu te di Siempre me doy la bendición pra verte por aí A quem engaña, sinto lo que te dan a sua wannabe Yeah, sorry, que bonita te ves Digo lo que vamos a usar Pero se los guardias me ven Darte lo que pueda faltar Si, tu voz 11 Deja que esta noche se vuelva especial Busca en la gaveta, te envuelvo pa' enrolar Siempre que te encuentro, no sabes cómo ampar Se está acabando el tiempo y la notación Deja que esta noche se vuelva especial Mesmo que fique tarde Amor, no fares mal Te quiero bem mais perto Te quiero demorar Mesmo que fique tarde Mesmo se eu te deixar Yeah Uh, hey, uh, hey, uh, oh Yeah, uh, oh Para en el go Hey, uh, hey, uh, oh Yeah, uh, oh Para en el go Ya, ya no enamorada Ya no enamorada Yeah Uh Ya, ya no enamorada Ya no enamorada Oh Oh Ya no enamorada Ya no enamorada Ya no enamorada Obrigado.